Cheguei na boca da noite, parti de madrugada E eu não disse que ficava nem você, perguntou nada Na hora que eu ia indo, dormia tão descansada Respiração tão macia, morena nem parecia Que a flunha estava molhada, vi um rosto na janela Parei na beira da estrada, cheguei na boca da noite E saí de madrugada Gente da nossa estampa, não pede juras nem faz Ama e passa e não demonstra sua guerra, sua paz Quando o galo me chamou eu parti sem olhar pra trás Porque morena eu sabia, se olhasse não conseguia Saí dali nunca mais, vi um rosto na janela Parei na beira da estrada Cheguei na boca da noite e saí de madrugada O vento vai pra onde quer Água corre pro mar Nuvem alta em mão de vento É o jeito d'água voltar Morena, se acaso um dia Tempestade te apanhar Não foge da vento Não foge da ventania Da chuva que rodopia sou Eu mesmo a te abraçar Vi um rosto na janela Parei na beira da estrada Cheguei na boca da noite e saí de madrugada Cheguei na boca da noite e saí de madrugada